O Japão e a União Europeia querem criar uma nova aliança política e comercial contra as ameaças do proteccionismo e da escalada militar, sobretudo depois de mísseis norte-coreanos terem atingido o Mar do Japão. Durante a visita do primeiro-ministro japonês a Bruxelas, terça-feira, o presidente da Comissão Europeia disse que reiterei o compromisso junto do primeiro-ministro Abe, nomeadamente após as violações das resoluções do Conselho de Segurança da ONU pela Coreia do Norte. Continuaremos a implementar as resoluções e avaliar outras medidas restritivas necessárias para manter a pressão. O Acordo de Livre Comércio e de Parceria Estratégica começou a ser negociado em 2013, mas tem estado estagnado. O primeiro-ministro japonês sublinhou que é preciso travar o crescente proteccionismo. Shinzo Abe disse que no futuro o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos devem de mãos dadas trabalhar para manter e reforçar a ordem internacional livre e aberta e hoje desejo reafirmar essa resolução junto dos presidentes Tusk e Juncker. A próxima ronda de negociações decorre em abril e o acordo deverá ser concluído até ao final do ano, conduzindo a uma cimeira, apurou a correspondente da Euronews. Depois de terem anulado a tradicional cimeira anual no ano passado, a União Europeia e o Japão tentam reavivar as negociações por um acordo comercial e político. O Japão tem de ser especialmente cauteloso para que os termos não ofendam os Estados Unidos, principal parceiro na defesa contra as ambições militares da China e a agressividade da Coreia do Norte. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.